Boa tarde, boa tarde, minha povos, boa tarde Estou ali só para fazer o vídeo rapidamente No momento, sou a mulher que eu não estou no trabalho Eu disse ali só para gravar o vídeo rapidamente Para ver que é porque com os origens às vezes a gente não comecei ficar calado Porque até consegui ficar calado Então para ver que lá como andam bem para vir Grave o vídeo Invocar o complicado Também significa calar o meu que eu estou por aí Sou a mulher que não falou Não é momento onde estou no trabalho Então tira a pausa Botar, botar de todo mundo Botar de Salir, botar de Crato, botar de Juvenal Andim Botar de Seco, botar de todo mundo Salvador, botar Então tira só o tempinho Tipo 10 minutos Para vir reagir dentro do vale Para ver que é Um aí é comunicado que o procurador-geral Procuradoria, aliás, geral da república Emitei Mas não sabe quem que é da hora de permitir Ele se procurador-geral da república E procurador, aliás, geral da república Que é comandar Também para vir reagir rapidamente Não tomou um tempinho de uma brega para vir reagir É triste Porque a gente não tem nenhum tipo de prioridade No momento Justiça, a gente não tem nenhum tipo de prioridade No momento A não ser Para prender líderes E a gente não tem nenhum tipo de prioridade E a gente não tem nenhum tipo de prioridade Não tem nenhum tipo de prioridade Não tem nenhum tipo de prioridade Não vai para baixo É como a gente não fala Talvez na próxima encarnação Não é pedido a mim Para um padrinho Simões Pereira Porque não tem nenhuma força Que família tem E que é possível Não houve declaração Dentro dos 15 Na voz de ser coordenador E fala na Portugal 85 populações guineenses Está aqui Que grupo dos 15 Então sobra só 15% de população Normalmente Se contra o número de agentes Pensa como é E cá preciso E cá preciso Botar, Redigar Miranda Gagá, como é que está? Pensa como é E cá preciso Se tem aqui Contrar 85% de população E cá preciso Para agentes Por exemplo Estar na forma De guerra Depois independentemente Daquilo Os 15 até 85% De população É vai juntar mais Que o PRS É juntar que o PRS Então praticamente O PRS ganha eleição Se não vai para a jovem Então Quem é que manda Não vai para o PRS Então que eleição acabar Não dá domingos Direita na urna Não acabar Não mostra a gente E agora Não tem que prender Qualquer pressa Que a gente tem Qualquer medo Que a gente tem Para domingos Se mais para eleição Às vezes a gente está falando Como tem idolatrado a pecador E que é idolatrado a mim Contra a injustiça A mim Contra a injustiça E depois Justiça em área Então Simplesmente O Procurador-Geral da República Está nem envergonhando E nem envergonhando Profissionais de área E está nem envergonhando Gente simplesmente Na nenhuma parte do mundo Justiça Que estava sendo De uma forma Quer dizer Ele mostra Ele mostra a gente Claramente E entra lá Com uma agenda Então nem momento Nenhum tipo De coisa que tem Prioridade que tem Na justiça Na justiça Na segunda esquadra De uma forma Arbitrária Assalto A mão armada Mangas E coisas Tendem Para fazer Neste ponto A gente não Quer dizer Que não tem Nenhum tipo Prioridade No momento A não ser Prende-lhe Da RPGC Nunca percebe Nunca entende E está fácil Que a gente Reagir E a gente Acaba relevo Para reagir Para ver Porque a situação É triste A nós É um povo pequenino Não tem que parar Não tem que parar Perseguição Para uma coisa Que acaba de nada Essa é uma coisa Que acaba de nada Para pegar Perseguição Para a gente Se eu vou Puro naquele lugar Normalmente Com compromisso Vou ter Uma coisa Como é chamada Uma coisa Suba ameaça Não pensa E que Que é que eu tenho Que fazer Como sendo profissional Que eu falo A gente De como Uma entrevista Eu falo A gente Ou por aí Diz aqui Lugar Vou vai simplesmente Porque acabou E advogado Vai simplesmente Vai advogado Pegador tem Dignidade Faz aquilo Vai Vai Advogado Cabo seta Normalmente Experimentalizar Cabo seta Com mente Robocado Cabo seta Com mente Robocado Não conta A gente Não tem Processo Não tem Mangas Golpe Dado no 12 de abril E dado no 12 de abril E parece governo Inlegal Não há Como é que Dinebissau Saqueado Não há Sucessivos Cinco governos Que eu pude Normalmente Como é que Dinebissau Saqueado Quer dizer Ninguém Ninguém Dinebissau Atualmente Que tem Um Processo A não Ser Presidente Líder Europeia E Gc Só Mané que Crato Na Fala Mesmo Triste E lamentável Situação Dinebissau Triste E lamentável Ele não Como é que Cala Aos De noite Eu recebo Vídeo Para ver Um papel Sobre Imigração Para tentar Enquadrar A gente Não está No processo De saída De Brexit Para abrir Línea Para A gente Responde Para A Dúvidas Que Tudo A gente Está Nébissau Mas Vezes Está Acabado Pire Mesmo Que Seriedade Quer dizer Diz Uma coisa Para 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 Um Lado Mas Está Poder Para Ver Que Porque Não É Só Culpo E Estar Novas Coisas Assim Quero dizer Que Dinebissau Está Totalmente Banalizado Que Legislatura Aliás Que Pede Se Ganha Que Um Ano Que Fala No Tal Que Pude Tenha Vida Sossegado E Ganha Poder Normalmente De Uma Forma Legítima E Tira Roubado Normal E Roubado E Continuando Fazer Política E Domingos Semana Esperar Tendo Sai Fora De Política E Tem Que Extraminar Quero dizer Não Está Perceber Gente de Dinebissau Um Domingo Um Ano Que Está No Governo De Dinebissau Que Domingos Passaram Que Ele De Prioridade De Justiça Você Que Estou Sem Pena Procurador Geral De Domingos Triste É Medio Homem Mal É Falando Que Facilidade Que Povos Estão Aqui Domingo Domingo Tem Que Domingo Tem Exatamente Lázaro 500 Milhões Mangas E Justiça Tem Para Resolver No Momento Como É Que Prioridade Justiça No Momento É Só Perseguir Domingo Simões Pereira Vai Caribe Fazer Discursos Que Não Entende Como A gente Está Falando Como É Percebe Lei Não Percebe Que Lei Que Vai Caribe É Percebe Não É Que Lei Está Todo Todo A gente Sabe Todo Caso Normalmente Todo Caso Qualquer País Que Tene Supremo Tribunal E Tene Tribunal Constitucional É Bom Para A gente Entender Normalmente Tribunal Constitucional Está Só Riva Tribunal Na Matéria Constitucional Mas Supremo Tribunal Normalmente Casos Criminales Tudo Aqui Está Mor Dileme Só Tene Não Tene Só Supremo Tribunal Que Veste Tribunal Constitucional E Declara Inconstitucional Dade Na Presseguição De João Bernardo E Cabe Uma Vez Eu Fiquei A Jurisprudência O Que Poder Recorrer Então Fiquei Ná Presa E Ninguém Que Gente Normalmente Teneba Caso Sra. Reiner Não Fala Resgate Cada Vez Que Tribunal Dar Como Sendo Inconstitucional E Cabe Que Caso Morre Então Pensa Como Ele Próprio Para Caribe Estão Aqui Em Bruta A Guerra Que Paulo Sañan Ou Vem Na Papia Muitos De Cosa Que Nunca Acorda Que Não Conhece Justiça Que Teneba Que Estão Banalizar Justiça Justiça Que Leva Justiça Na Praça Público E Natural De Como Justiça Tem Que Facil Ao Público Ora Que Fala Justiça Tem Que Fazer Ao Público E Tanto Na Reino Unido Não Com Aquele Parte E Significa Como Público Se Entra Tribunal Para Assistir Justiça Mas Domingos Uma um país com um milhão e meio de habitantes com mangas de corrupto prioridade que há tempo para prender nenhum corrupto só de período de 2012 para Gozi de 2012 para Gozi quase seis anos que a gente está banalizado totalmente e que até nenhum político normalmente nenhum político que está na prioridade a não ser que núcleo Scuperto Domingos Simões Pereira um da vossa exemplo o Batacifes e o presidente da Câmara de Comércio conta de Cuma, o dinheiro está com medo na FUNPI e parte do relatório do Tribunal de Contas José Marvaz não tem tanta maneira de contornar a coisa por juízes conselheiros para o Tribunal de Contas para poder ter tudo controlado pelo amor de Deus não conta outra verdade, essa é a perseguição, essa é a nada não se conta a verdade de Cuma mesmo nunca vou me esticá-la vou estar obrigado tentando opinar nessa energia é que é possível, essa é a tamanha perseguição a pessoa pode ganhar domingo vou ganhar no urna vou mostrar a gente como é corrupto vou mostrar a gente como é assim mas vou juntar no lado vou fazer um tipo de coligação que ninguém coja mesmo assim vou tendo medo que urna, que fulano e tal vou me esticá-la prender o Gozi não vou entrar na busca não vou entrar na busca vai entrar na chuva porque e cá tem prioridade de prender domingo você vai ver que enquanto vai entrar na visão imbecil que está prendido na visão só que imbecil que está prendido que coitado é inocente porque tem 48 horas para apresentar juízes de instrução criminal e domingo não tem nenhum tipo de crime perante ele tem um preciso momento que não é papia nela a ver, o que é que eu mando a falar? o que é que eu mando a falar a você? que é lá é o seguinte nada a você só com sei a mão primeiro não tem como é emergir lembra seu nome que jovem procurador vai sair deixa limpo e que aceita cai na chantagem de José Marvás o que é que vai fazer? José Marvás acaba de tirar como sendo procurador de área porque quando era ser profissional de área e vai normalmente conseguir sair com honra e bem seja que a minha conta a gente na vídeo a minha conta se usa como é chamado Sansão Quidado para ver o que é que a minha conta a minha conta porque não acharam um bocadinho e alguém um bocadinho que era está considerado muito esperto para ver o que é que conseguiu se está cair na chantagem que a minha conta tem nenhum processo pendente sobre domingo e conta e pide esse levantamento de imunidade só para bem ouvir como testemunho então se a minha conta é aceitada para levantar essa imunidade o que é que faz? e que a discutir simplesmente se a minha conta discutir e trava aqui com isso e quando você entrar logo e bem já não matar na procurador na PJ e quando você não vai ser entrevista antes de ser procurador geral da república e quando você não vai ser entrevista nada é entrevista para poder ganhar ênfase Hermenegildo Hermenegildo exatamente e quando você não vai ser propaganda de como se ele quer entrar não vai ser acar não vai ser cozido eu não falei equipas competentes contando de não que vai conseguir entrar siga a perseguição contando qual equipa competente ele vai conseguir qual gabinete competente que tem qual que trabalho de competência que é fazer vou contar se a amiga não contando vou contar o que é que faz tem a gente reclama justiça 44 anos justiça que faz tem a familiares de vítimas na chora reclama justiça só prende domingo Simões Pereira que justiça que serviço não falava vocês contegunda a minha falou outro se não nasce não vai também aparir o Nafarim não vai aparir o Nafarim Pampuro também que é apelido Simões Pereira porque que é possível como é possível homem instalando-se na Portugal e na por parecido autoramento te goce de neve só que puder sossega ora que está no país gente soa se sai fora gente soa não tem que se cale tipo poder que o Domingo Simões Pereira tem próximo dia assim na Parir também na Nafarim não tem apelido Simões Pereira é triste às vezes está parcer gozo que alguém está nela mas na situação é triste é que mandando pedir para continuar a denúncia não tem que continuar não é possível para não tentar impor que normalmente tem que governar forçosamente forçosamente qualquer alguém lá de Domingo e fala como é triste não para gozo vou tentar ajudar a denúncia acusar e serviço para um milhão e meio de habitantes não tem para que iria ódio não tem que para criar ódio mangas de coisas que tem de fazer e que é possível para pegar atrás de alguém que pode falar profetamente como bandido povo com bandido e assado e cozido então não é que é bandido e criminoso e tudo então vou deixar para mostrar a gente como é falando não com democracia não terá processos mangas processos fumpir no assaltos a mão armando mangas de prioridade que a gente tem gente todo despreza aquilo é que é possível para canalizar dinheiro receita de Estado só que é para poder prender alguém é que é possível para não contar a verdade nem que miste não tirar o tempinho é sem entrovalo só para descansar um bocado mas cada vez eu estou ficando o telefone são nervos que estão fazendo só nervos alguém que vem um ano e tem esse povo de esperança vai para mesa redonda e tem milhões e milhões para que milhões chegar a mas a primeiro ministro que garantia de Bruxelas e que fala de como se tem eleição acabar fundos não consegue chegar uma comunidade internacional está pui fundo e para gente não está de como fundado internacional tapui fundo na mão de gente credível porque nós sucessivos governos que o José Marvás põe que mande conseguir esse dinheiro nessa redonda é 500 milhões que falaram que dá para com o que conseguirem esclarecer se toma dinheiro ou que toma as coisas que tem para investigar na Guiné que é que mande investigar prioridade nem momento só para prender líder mas para que a minha punta isso não prende domingo se mais para hospitais momentos na compuro estrada na ao contrário escola na tem greve salários não pagaram para tudo gente na din e não tem aumento salarial surpreende domingo se mais para e que não para criar ódio não para criar ódio não para criar ódio não deixar não para criar ódio não vou continuar denunciar que teras de nós teras de nós teras teras de nós e que é possível cada pessoa que parece um filho de para ajudar para compuro de neve só é tentar criar ódio contra que falar no tal porque não branco que mandam até reclamam como trabalhar que pagam a océria não não está falando que desenvolve Senegal desenvolve ou pode fazer desenvolvimento se o que copia muda branco não para não para brincadeira não para que odio que país pequenino para tentar concentrar se subir na sofrer pressão para abandonar que lugar como sendo profissional de área que falecedo para perseguição na Guiné perseguição tem que acabar na Guiné elas não continuam a defender gente se poder falar não tem que pôr na mesa e Gervásio Silva Lopes com o governo britânico não estava para ninguém não estava consciência tranquila portanto a legislatura que tem razão não continua defender PSC normal líder de Domingos Simões Pereira está na vítima de perseguição vítima de perseguição que não se vê Guiné é governado durante 40 anos e passam tantos incompetentes na Guiné a prioridade de ter gente que competência na Guiné não não é só que causa Guiné é para sempre gente que ele como a minha barra do pai ou que é bom problema e bom negócio enquanto a gente só a minha não tem só governo britânico que primeiro alguém que não tem satisfação e governo britânico se põe na falta na mesa governo britânico está põe na mesa se não tem dinheiro para pagar renda governo britânico está pagado portanto que gente está satisfação e a paz acaba então não tem obediência só governo britânico enquanto o que não continua a defender que caso de Guiné não está certo para Guiné só continuar levar o caminho perseguição tem que acabar abaixo perseguição na Guiné o que é possível é ter medo de domingo Simões Pereira só ter medo de alguém qualquer coisa que está direto portanto domingo Simões é tentativa de prendê-lo antes de eleição é tentativa de aniquilar fisicamente e para tudo a gente está com atenção porque a gente na quaterra está na quaterra no mundo a não ser que política só aquilo que a gente vive para criar desigualdade social grande perseguição na quaterra ninguém possa pronunciar normal nenhum cidadão que tenha consciência tranquila portanto minha opinião não deixa a bolsa sempre ficar direto não vai voltar para ganhar trabalho não está junto obrigado com licença não pensa não em continuar desenvolver mais é tema mais tarde obrigado com licença